Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Me segue lá no Instagram, Diego Leonardo Gonçalves, lá eu coloco vocês em grupo de WhatsApp do Canal de Fogo e grupo de WhatsApp do Botafogo. Vamos falar sobre um assunto importante, que é relacionado a quem vai ser o novo treinador do Botafogo. Ontem surgiu dois nomes, a gente vai trazer um vídeo agora falando desse primeiro nome e depois a gente volta falando sobre o outro nome que surgiu, por enquanto o Botafogo ainda não tem um treinador. E o primeiro nome é o Leonardo Jardim, treinador português, que teve uma passagem boa no futebol europeu, é um cara que tem um alto salário e isso assustou o Botafogo, ele é um treinador que custa muito. E o Botafogo hoje, dentro do futebol brasileiro, ainda não tem a maior folha do futebol brasileiro. Então o Botafogo quer um treinador de ponta, mas também não quer passar do seu teto salarial. Então o Leo Jardim não avançou. Seria um bom nome? Sim, seria um bom nome. Um treinador experiente, um treinador que viria para trazer esse lado que o Botafogo não tem, que é jogadores que estão ali jogando e são intocáveis, porque o cara que já vem do futebol brasileiro, ele já vem com a cabeça muito formada, que o Chiquinho é o melhor, que o Eduardo é o melhor, e não acompanha só o treinamento, fala tentar tirar o máximo dos outros jogadores. Como fez o Bruno Lais. Chegou um momento que o Bruno Lais botou o Chiquinho no banco, quando ele viu que o Diplácido era bom, ele tirou o Diplácido. Enfim, não foi o caso do Leo Jardim, e a gente quer saber se vocês têm algum outro nome, e a gente vai trazer aqui nos próximos vídeos. Abraço! Tchau! Tchau!